eu quero mostrar para vocês como é que faz a troca da lâmpada desse modelo aqui né de luminária de teto né eu procurei alguns vídeos no YouTube não achei tá então a gente vai fazer junto aqui vamos lá primeira coisa você vai abrir esse compartimento de óculos aqui e tem dois parafusos né um aqui eu já tirei e outro aqui você vai retirar ele né eu tô com uma mão aqui então eu vou pausar o vídeo já removi os dois parafusos vendo aqui agora a gente vai simplesmente puxar aqui para baixo né ele sai inteiro e agora vamos fazer a substituição em alguns outros modelos você faz fazer a substituição tirando essa parte da frente mas não é o caso porque esse daqui ó tem essa parte aqui você gira anti-horário e tá aqui a lâmpada E aí